Eronildio de Souza foi presa pela polícia civil em Presidente Dutra. Ela é suspeita de agredir a própria filha, uma criança de apenas dois anos. Segundo as informações preliminares, a mãe teria levado a criança ao hospital. E na unidade hospitalar, os médicos desconfiaram que a criança teria sido agredida, já que é a segunda vez que ela chega na unidade com várias marcas pelo corpo. A suspeita veio logo de imediato da equipe médica, que alguns dias anteriores, ela mesma cuidou dessa criança com outras lesões, que não compatiam, não batiam com a história da versão da mãe. Por coincidência, ontem, a criança novamente deu entrada e foi atendida pela mesma equipe médica. A criança foi submetida a um procedimento cirúrgico e teve parte do baço comprometido. Inclusive, a polícia agora também vai investigar se outras pessoas estão envolvidas nesse crime. Inclusive, o padrasto da criança. Não está descartada ainda a participação de ninguém, se foi só ela, se foi mais alguém. Isso ainda vai ser descoberto no transcorrer das investigações. Da sede da Polícia Civil do Maranhão, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará.